E aí pessoal, a gente está aqui num Aras com alguns cavalos fazendo um laboratório para o espetáculo Ecos, que vai acontecer em março no Teatro Amil em Campinas e a partir de abril a gente vai estar no Teatro Folha, no Shopping Higienópolis mostrando o nosso trabalho para vocês. Valeu!